A história, o boyface gigante O dado do boyface é escorrendo só na rua do Brasil A casa do norte, o perito boyface não tá ligado com a casa de barutas Aqui em estrelagem do Brasil A história do boyface é escorrendo, correndo solto com o cara fora O dado pirouzo não tem que matar as pessoas